A minhoca do minhoca A minhoca do minhoca Não conhece a superfície da cidade Não sabe a propriedade Dormiu por tanto tempo Que a terra do seu tempo hoje é cimento Cachorro, o do ovo, oitio, ovo e o camaleão Foi rabosa, foi cavalo, foi sacio, foi o cara de pau Foi rabosa, foi cavalo, foi sacio, foi o cara de pau A senhora conseguiu um detetinho pra achar a libelinha? Ou então passa o telefone aí, ele pode encontrar o meu ovo também, dona libelo O número devagarzinho pra eu decorar, vai Tá escutando aí, gente? Meia, 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 meia A senhora conseguiu uma libelua, conhecida como helicóptero Foi vista em contônias, depois de piracopo Sua mãe desesperada, descrente, só sua alvenção pior Que a coitada machoar com a pinto Ou sei que a rei ganhada Eita, que esse mundo tá virado mesmo Parece que as coisas tão sumindo tudo, gente E tem umas coisas esquisitas aparecendo Oh, meu amigo Quem que eu sei? A sucuri na boca do homem poeta Tão diferente, tão prepotente Tão diferente, tão prepotente Tão diferente O treco é o que é O treco é o que é A água é o fogo O treco é o que é O cuidado, o carinho é a terra, o ar O treco é o que é O cuidado, o motivo é o mundo todo O treco é o treco Pra jibóia e pro maré O gata e cara de pau Pra ser melhor pra todo mundo por aí Lentamente a gente vai salvando a gente aqui e ali Gata e cara de pau Cata 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 e cara de pau Obrigado, obrigado